Então, hoje é a aula de português, mas um textinho pequenininho para vocês copiarem o cabelo. Coloca a gatinha ali, dá para não esquecer o título do texto. Pura uma leirazinha para não ficar embolado, né? Quando a gente prender na sala, e copia o textinho. E agora a gente vai ler o textinho para responder as perguntinhas aqui, tá bom? Então vamos lá! O macaco. O maneco é um macaco diferente, que mora no zoológico. Ele gosta de fazer macacis para as crianças. O maneco gosta muito de banda. Um dia, o maneco olhou o rabo legal e passou o macaco. A criança vai ficar aí no meu zoológico. Agora nós vamos responder as questõezinhas aqui referentes ao texto, né? Então vamos lá! O maneco é o quê? Ele é o macaco, né? Não bote aí, macaco. O macaco mora onde? Onde é que esse macacinho mora? Mora no zoológico, né? Então vamos lá! O que o maneco faz para a criançada? O que ele faz? Ele faz macaquices, né? Graça! Então ele faz macaquices, né? Que é coisa de macaco mesmo, né? O maneco gosta muito de quê? Ele gosta de que? Quase coisa que ele mais gosta, ó! Ele gosta mais de banda que é de banana. Por isso ele é um macaco diferente, né? Os outros macacos a gente sabe que gosta de banana, não é uma banana. O maneco gosta de manta, porque ele é diferente mesmo, né? Então vamos lá! Ó, te manda aí! O macaco molhou o quê? O que ele molhou aqui, ó? Um dia o maneco molhou o quê? O rabo no mingau, foi? Para fazer graça! Ei, mulher! Certinho? Então copiei aí e a gente vai para a costila agora, tá? Nossa última atividade da costila de pôr do pêssego, né? Página 17, ó! Viu? Vou apagar o rabo e a gente vai fazer essa atividade aqui, ó! Que é coisa rápida! Então vamos lá! Copie o testinho e leia, tá? Eu sei que você é tão bom! Tem que treinar a leitura! Para não esquecer, quando a gente retornar, nós vamos copiar muito o testinho e muita leitura! Eu quero ver se vocês esqueceram aí, viu? Não pode, tem que treinar, né? É só fazer a atividade e deixar a padrinha de lado, não! Tem que treinar a leitura, né? Então vamos lá! Página 17! Nós vamos para a família do N com a vogalzinha 1, né? 1, N, I, O, 1, certinho? Essa atividade é muito fácil! Bora lá! Ligar as imagens às palavras! Nós temos imagens aqui! O que a gente vai fazer? Escrever a palavra, né? Nesse caso, eu não posso escrever porque a gente tem que ligar e as palavras estão aí embaixo! Então vamos fazer uns círculos aqui referentes, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5! Aí a gente escreve as palavras em baixo para a gente ligar e faz em conta disso aqui, que são as imagens que tem ali, né? Ó, aqui, né, tem uma tinta, tem uma mesa, tem um banco, uma tinta, um monte, né? Que é um monte claro, uma vogalzinha pequena e um rumo, tá? Então a gente vai escrever aqui embaixo, a gente ligar, viu? Tinta, ponte e ponte. E dá para ir, certo? Banco, banco, mundo e monte. Aí tem a cenagem, vamos só ligar agora, ó. A tinta, a gente vai ligar ela aqui, ó. A gente vai ligar ela aqui, ó. Acho que nós temos que ter um alvinho de tinta, tá? A ponte, que pertinho, ó, com o ladinho, né? O banco, que não vai a mesa, ó. O banco roloso, parece uma mesa, isso aí. O mundo. A gente vai ligar aqui. E o monte, que a gente vai ligar aqui. Fica assim, tá? Para mim, isso aí é bom. Então, vamos lá. Vamos construir umas frases aqui com as palavras aqui, tá? As palavras aqui. O tanque, dente e pinto. Então, vamos lá. O tanque, ó. Então, vamos lá. O tanque. O tanque. Está cheio de peixes. Peixes. Com o dente, ó. Meu dente caiu. Certinho? Pequenininho, né? Por quê? Porque eu acredito que vocês estão caindo agora, né? E com o pitinho aqui, ó. Opinto. Com o milho e rastando. Para virar o óculos frangão, né? Certinho? Aqui, lá. Nós temos aí. Copia as palavras. Vezes atrás com essas palavras, né? Nós temos o índio, o eleitoral, o tanque, o pinto e o outro só. Ah, não. Nós temos aqui, tá? Temos ainda aqui, ó. Copia e ilustra a frase. A menina aponta para o carro. Você vai fazer esse aí, esse retângulo. Tá bom? Chove e está muito vento. Você vai fazer um desenho de uma chuvinha assim, o vento, derrubando as árvores assim, assim. Mas não é para arrancar, não é? É só para levantar, tá bom? A quatro. Divide em sílabas. Então, a gente vai dividir umas palavrinhas aqui, ó. Em sílabas. São duas palavras só, um pouco demais. Ventadura. Vocês já sabem, né? Estão cansados de fazer. Já sabem dividir isso aí, né? Então, vamos lá. Ventadura. Ventura. Tem até uns quadradinhos ali que nem que está pré-cara, né? E banquete. Vamos lá, então. Você está cansado de fazer assim. Mas nós vamos fazer, ó. Ventadura. Ó, pá. Vai lá. Eita, que letra bonita, gente. Ventadura. Banquete, ó. Aí, vocês observam aqui, ó. O M e o 1. Né? Então, vamos lá. Completo, 1, N, 1 e 1. E liga. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, vocês observam aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O M e o 1. E o 1. Então, vamos lá. Aqui, com fundo, com an, varanda, aqui, onda, aqui, an, tanta, agora nós vamos ligar, fundo, varanda, onda e tanta. Essa palavra aqui, vocês vão ter que corrigir, eles colocaram aqui um Dzinho, um lugar inteiro, tá? Vocês dizem que ele faz um Dzinho em cima, tá bom? Agora nós vamos para a outra, a última, né? A nossa postilinha, para a gente acabar, trazer aqui para eu corrigir, né? Então, vamos lá. Copia as palavras, escreva o braço, escreva essas palavras. Então, nós temos aí, índio, elefante, tanque, anzol, Anzol e pinto, né? Então, vamos lá. O índio, o índio, canta para chover, ó, será? É só uma frase, né? O elefante, na África, Existem muitos elefantes, claro, na África, vai ver? Não está existindo nada assim, não. O tanque, ó, o pato, nada, no tanque. O anzol, o peixe, foi fisgado pelo anzol. Anzol, e por último, o pinto, cresceu, e virou o galo. Um galo, né? Ficar melhor. Essas são as minhas, mas você pode fazer as suas, tá bom? Então, aqui a gente fecha o segundo vidro extra de posto extra, viu? E na semana que vem a gente começa lá no terceiro, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.